Olá meu irmão, hoje dia 19 de janeiro quinta-feira e aqui viemos falar com Deus mais um pouquinho É uma alegria muito grande para mim poder me unir a você para juntos refletirmos essa palavra Para juntos termos este momento de intimidade A palavra de Deus nos gera intimidade, nos torna íntimos deste Deus que nos ama verdadeiramente Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém! A graça de Deus, o amor de Jesus e a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, sobre você e sobre toda a nossa família O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12 Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão Dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão Para que não o comprimisse Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal Jogavam-se sobre ele para tocá-lo Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Palavra da salvação, glória a vós, Senhor A caminhada que Jesus tem feito E é uma caminhada que ele vai se tornando conhecido Eu gosto muito dessa parte onde nós vamos vendo Jesus cada vez se tornando mais conhecido por toda a região E quanto mais conhecido ele fica Conhecido pelo quê? Pelos seus feitos Pelos seus milagres Pelas suas bênçãos Mas as pessoas vão se aglomerando ao redor de Jesus Aqui vai mostrar toda uma região Fala de várias cidades, territórios Que as pessoas se mobilizaram para ir até Jesus De longe Não é ali só daquela aldeia Não, mas as pessoas vinham de longe Porque ali acreditavam que Jesus podia fazer algo por eles E assim somos nós também Quanto mais nós conseguimos ali enxergar tudo aquilo que Jesus faz Mais a gente se mobiliza de ir ao seu encontro Lógico que hoje nós não precisamos nos deslocar quilômetros Porque nós temos igrejas próximas da nossa casa Nós temos igrejas próximas Então assim Hoje nós não precisamos fazer como essas pessoas E nós temos a graça de poder encontrar com Jesus através da Eucaristia Mas o que que mobilizavam essas pessoas? Saber que Jesus realizava tantos milagres Saber que ali ele era o filho de Deus E é por isso que eu digo que quanto mais a gente conhece Jesus Mais a gente ama Mais a gente quer ficar perto E mais a gente vai vendo e enxergando tudo aquilo que ele faz Entende? E eu falo assim Lógico, eu me sinto muito privilegiado Na minha missão, na minha vocação Porque trabalhar dentro de um hospital Me possibilita ver essa enfermaria de Jesus Me possibilita ver esses milagres Me possibilita ver essas curas Me possibilita ver essas pessoas que saem ali Louvando, bem dizendo a Deus Esses dias eu estava falando para alguns formandos de medicina E foi muito bonito porque eu dizia assim Olha, vocês veem aí a realidade de tantas upas De tantos prontos-socorros, aquela loucura Mas vocês já pararam para imaginar Como que era o pronto-socorro de Jesus? Né? Então aqui Aqui a gente já tem um relato do pronto-socorro de Jesus Era tanta gente E as pessoas se jogavam para relar em Jesus Imagina Olha esse pronto-socorro Né? Um pronto-socorro onde aquela que Que está ali, como fala Com hemorragia Vai se rastejando até tocar Né? Na orla do manto desse médico Olha como era o pronto-socorro O pronto-socorro daquele cego que gritava Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Este é o pronto-socorro de Jesus Então assim Trazendo um paralelo muito com aquilo que eles iriam viver Né? E lógico que a gente Eu trabalho aqui dentro do hospital E vejo A loucura que é A vida de um médico De um enfermeiro Da equipe multiprofissional Né? É muita gente E assim E é algo que eles não param Né? É Alguns setores Existe até Dependendo do dia A dificuldade de parar para almoçar Entende? Por quê? Porque ali Né? É essa multidão Que precisa ser curada Então Olhar para essa palavra Olhar para uma multidão Que busca a cura também Em Deus E eu trabalho muito isso com os pacientes dentro do hospital Você tem O médico É o O oncologista O oncopediatra Né? E tantos outros Né? Profissionais com as suas Determinadas Né? É Experiências Especialidades Mas você tem o médico dos médicos Não dá para caminhar sem o médico dos médicos Né? E eu ainda brincava com eles Eu falava Olha E sabe de uma coisa Né? Vocês vão ter que sempre dividir os méritos Com Jesus Porque você pode ter tido ali Todo o teu trabalho De estudar E descobrir qual química você ia colocar Qual procedimento Ter toda a parte cirúrgica Que você Né? No mínimo detalhe No final Quando você falar Para o teu paciente Ó Você está curado O paciente vai falar Jesus me curou E aí você talvez vai falar Poxa, mas olha tudo o que eu fiz E foi Jesus Jesus vai levar o mérito E eu falei para eles Sim Né? Aceitem Aceitem Jesus levar o mérito Porque ele tem o mérito Assim Porque ele te dá entendimento Sabedoria Né? E foi muito gostoso Assim Poder fazer essa reflexão com eles É E nós Nós sabemos disso Né? Nós hoje A palavra nos convida A olhar para os nossos médicos Rezar por eles São Instrumentos de Deus São anjos de Deus Colocados no meio de nós Mas que nós possamos também Como essas pessoas Ir ao encontro de Jesus Né? E E acreditar Porque o que fez E fazia com que essas pessoas Ali Elas É Andassem tão longe Foi acreditar Que Jesus Podia curá-la Então Então preçamos a benção de Deus Hoje de maneira especial Senhor Eu quero colocar todas as pessoas Enfermas Todas as pessoas que precisam De um milagre De uma cura Todas as pessoas que Né? Se tratam Em especial aqui no nosso hospital De amor Para que em ti Elas tenham a graça Da cura Da sua enfermidade Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém